ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, comerciante tenta impedir assalto e acaba morto na zona leste da capital. Julgamento de João Branco e outros quatro réus acusados da morte do delegado Oscar Cardoso é adiado pela quarta vez. Trabalhadores de Manaus aderem à paralisação nacional contra as reformas trabalhista e da Previdência. Mulher é presa acusada de estuprar criança de três anos na capital. E ainda Iranduba perde o primeiro jogo da semifinal do brasileiro, mas reúne público recorde no futebol feminino. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Trabalhadores de vários setores pararam as atividades hoje em protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária. A manifestação foi nacional e aqui em Manaus causou congestionamentos. O reflexo da paralisação foi sentido pelos motoristas que enfrentaram quilômetros de congestionamentos nas principais vias de acesso ao centro da capital. A Avenida Constantinoneri ficou assim, totalmente parada. Nem o sinal verde fazia o trânsito fluir. Resultado? Muita reclamação. Fica complicado para a população cumprir os compromissos que tem que ser cumprido. Está parado o centro, daquele jeito. Eu estou gripada, garganta inflamada, meu Deus. Está horrível mesmo. Muito tempo parada. Muito tempo parada. A situação se repetiu em várias ruas do centro de Manaus. Congestionamento na Avenida 7 de Setembro. Parte da Eduardo Ribeiro, onde os manifestantes se concentraram, também ficou parada. Os protestos aconteceram em todo o Brasil e aqui no Amazonas contou com a participação de diversas categorias e sindicatos contra as reformas trabalhista e previdenciária. O objetivo dessas reformas é retirar direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora e vai colocar o povo trabalhador brasileiro pobre em situação de miséria, violência, mais do que já existe no nosso país. Os manifestantes acreditam que as reformas trabalhista e previdenciária vão prejudicar a classe trabalhista. Por isso, os protestos são para chamar a atenção do governo em todo o país. Respeitar os trabalhadores, nossos vencimentos, que nós não somos animais para estar sobrevivendo só por comida. Moradores de diversas comunidades aqui da capital também participaram do ato para pedir assistência, principalmente em serviços como saneamento básico, educação e saúde. Diferente de outras cidades, a manifestação em Manaus foi pacífica. Ainda nessa edição, você vai ver que mulher é presa suspeita de estuprar uma criança de 3 anos de idade. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto